Temos muita coisa pra pensar, temos muita festa pra curtir Muita coisa pra desenrolar, seu rebolado é bem remono e tu tá aqui Vamos tirar o dia pra relaxar, pediu de noite Muita coisa pra desenrolar, seu rebolado é só o John, a terra logo o Johnny Só que você é o John, toma golpe do John Jones John Jones Se liga, eu represento todos os microfones Aí, John, que nem Johnny, eu continuo Hoje eu te mando no Big Game of Thrones Se liga, eu te mando, eu sou o John Jones Não, eu sou o X-A-N Chanto, meu fã da flor Quem gostou dessa levada mais pesada, sabe? Que eu represento, eu sou meu amigo improvisado, hein? Tu tá com a cabeça de 10 Mas numa aqui na bola, tu não chega aos meus pés É isso aí, né? Boa noite! Aí! Eu acho que a técnica é chata Aí! Eu tô com a suaga Ah! 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 Ei! 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 O que é isso? Que você não muda esse flow Tua agulha do meu é sempre a minha malhevada Imita a voz do vale Isso é uma sarata É verdade que deu vale Tua agulha é muito doido Tua dente tá travada mano Tu não entende que o agulha é possuente Eu vou aplicar esse chave no prazer Pro tua mente Pode virar Bagulha é doido que eu vou me incorporar Aí Eu vou aplicar esse Gay Eu continuo climaginando E você não é pratique porque Você não vai me esperar porque Eu não sou gay é Bagulha do Jesus Eu na dreadação Isso é uma lapada É o bicho E eu tô vindo É eu no adversário Melhor... Eu vou te dizer que o seu Deus é te operar Bambulho é tudo, ele tem que ficar porno Eu saio que eu não posso passar no dia da vida dos espaços Fora no meu marquete, bambulho é churro Eu chego no barco, tá ligado, tô te chamando Os dois que eu tenho, eu vou me juntar dentro Ele tira meu canando, já tá ligado, que é o acogado Aí eu vou puxar os proceder Um ruído já arrumou, embora tua volta conseguia Fora! Aí a sua é uma partida, ali pra ler Fora, mas a porta da saída pela pônega passa pela frente Boa guri é todo, eu duvido que você vai mais de minha mente Vai, sai na relação Pounega só se esc exceptions, sendo a nigra E a gente não vai buscar Vai, 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 vai Não, não, eu vou joar que o governo é perfeito na hora Farei술-jo falando pro pele aqui, fala pro pau, ciamo do água Bagulho é muito novo, temos o pior No bolhão pode bare-pô-de-ade, mas eu vou me juntar um carro Que eu vou ler e eu vou Não sei se ele te fore, que forte é a lindade, vou imitar o fórum, se demonstrar claridade Fica no pé, não estou esperando, porque não tem essa pergunta, claro que não perdeu no máximo é canto Fica esperando ali no canto, porque se tu fosse jogador, com certeza ia estar no banco Fica no pé, não chega no pé, claro que não perdeu, não chega o pé, nem então vem Baculha muito louco, claro que tu não perdeu Fica no pé, jogando, reconhecendo o olho qualquer, baculha muito louco, usando afeto no máximo Não é preparador de torredo, tu tá dando de magia, baculha muito louco, devolve a bola na filula Falei que tu deu papo de gandula, é tipo assim, tá dando papo de modelo, claro que demorou 40 minutos Tava arrumando esse seu talão E aí, rapaziada, são as barrigas dentro, a gente não não Vai ser o clássico Ah, tá bem legal a 대해서 moi Já vou falar россia comigo, tá dando-se uma brincadeira Ah, vou falar assim aqui, meus amigos, Moraninho Certo pelo certo, meu parceiro Quem acha que ganhou essa batada com o parceiro Jam, foi a bagunça Marifeste Quem acha que foi o Jam, foi a bagunça Marifeste uso quando aquele pum azul no porro Aê, vem todo cordeiro Pega a sessão então Aí pega a sessão Pega a sessão, ó Pega a sessão, só pra luta que caiu Chega o paluço da seleção, que é o palco da saúde do Brasil Pega a sessão, que é a educação É tipo assim, sem perder a linha, a camisa da seleção Uniforme do Xoxinha Quem quer a sessão fora dele Põe o ferrado, dedo comigo só que agora tá pirada só Chega com o sorriso, eu tô na pista Não sorriu pra rico, bateu, eu sou dentista É tipo assim, eu tô na pista Também não sou carácter, eu não sou produtologista Não sou produtologista no cara de bunda Não sou produtore da donde a bunda Aí o senhor Dica quer ser frustrado Ele ganhou todo positivo e na luddlike Aqui, os shorts deles no meu mundo Também um short me rudei gravando na bunda Seja bem, seja bem, seja bem, seja bem Eu tô no meu bote Nike, ó, ó E eu tô no meu bote Nike, o retenho é rápido Eu tô no meu bote Nike pra gente já todo envergonhado Eu tô no meu bote, o meu pequeno, e o que eu tô te dizendo? E que esse é o que você não tá me vendo? Eu tô na tua futebol na verdade Cada pilar no futebol tem a sua utilidade Eu tô na tua futebol, eu tô na tua banca Se o meu do ano é força errada Eu ia marcar o gol de placa Pô, você não entende não Mas tu falou de praga como a gente tá na situação Menor, olha só a história de pro demônio Tu deu os papo de puta, eu dei os papo do meu nome Você, assim que é trabalho Eu tô no meu muito doido E eu tô te abogando no campo do meu nome No resto eu vou além Do mesmo eu trocado e você queima todos que você tem Aí meu mano, que eu peguei a tradição Eu vou te falar agora, a tua situação Aí é de audiência, o rap da cerebelo Não tem golpe de estado, eu vou te dar o golpe de putufilo E aí, se vocês fizeram o terceiro rock Então vou fazer o barulho aí pra cima É lindo o rito, tá ligado? Mas é que é igual o Rainandro Um pé na cabeça e só fica um de pé Então, quem acha que foi o Sean? Fala o barulho aí pra cima Quem acha que foi o Sean? Fala o barulho aí, neguinho E eu vou fazer o processo E aí Tchau, tchau.